É Não dá, cara Não dá, pô Fala, galera aí do Bem do Morro Como é que vocês estão, seus putz? Aqui quem tá falando é o Morro Rafa e a gente vai trazer Uma brincadeira aqui pra vocês se divertirem Se vocês gostar, gostou, se não gostou, é doente Cadê o seguinte O Joe, cheio Ai, ó Esse aqui é o Joe, né? Esse aqui é o Pedroca Pedro, é o filho de rapariga O editor aqui de rapariga A brincadeira é o seguinte, eles vão ficar aqui Se encarando O primeiro que ir Pra tomar um tapa na cara assim, ó Curtiu? É uma luta de caleta Entra o ligeiro cagão Porque ele sempre tá cagando os vídeos É só o bom final Tá cagando muito, né? Beleza? Não, senhor ainda Seria muito feio, né? Olha, se eu for com o Joe não tem um perco na hora Não, entendeu? Ficou perdido esse bagulho 3, 2, 1 Valendo, vai Tem que seguir, sem olhar, vai Deixa a mão na cara Não, sem olhar pra ele Não Opa, riu Não, mas é Pô de novo, velho Pô de novo, vai Mas ele fica assim toda hora, velho Tem que fazer balanço, né? 3, 2, 1 Bané Vai não, tem que ficar Ô, tá rindo, eu mata O Pedro riu Cara, vai Vai, vai Vai, vai Vai É o Ben Tá, o pessoal tá valendo também pra aqui pros dois O primeiro que ri é um encarando o outro O primeiro que ri é Opa, vai se choca Se choca também 3, 2, 1 Ou Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vem caramba Você vai Vem caramba Bora, vai, vai. Que porra que porra é isso? Porra, tu tá chocado, hein? Bora, bora, vai. Vai, mano, vai. Alguém ri nessa porra, mano. Mostra ninguém, velho, vai. Aproxima, aproxima, vai. Ele chamou, ele chamou pra um áudio. É... Vai. É invenção. E eu vi saindo. Eu vi saindo, mano. Que porra é essa? Não, tem que bater. Almost true, gente. O que é, mano? O que é, mano? Eu vou pra frente de fora. Meu Deus do céu. Eu já teria chance de rir, velho. Foi isso, mano. Vai rolar um beijo. Vai rolar um beijo. Vai. Eu quero mesmo beijar o outro. Eu vi isso daí. Meu Deus do céu não, cara. Riu. Riu. Perdeu, perdeu, perdeu. Ó, veio o replay. Quem fez o replay foi o Rafael. Então vai apanhar. Depois eu vejo na edição, bora. Isso daí era... Era só se tivesse aí, eu vou pra você. Eu vejo. Depois eu lijeiro, vai. O lijeiro é foda. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. É isso daí foi roubado, ó. Ó, fila da puta. Vamos matar agora, né? Vai, pessoal. Agora... É... Eu tô rindo. Opa, se ri de amanhã. Se ri de amanhã. Se ri de amanhã. Ó, agora é ligeiro. Eu, MC Josi, cara. Bora lá. 3, 2, 1, vai. Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Não, não. Não, peraí, cara. A gente não vai olhar. Porque a gente tá fazendo caretadinha antes de começar de... 3, 2, 1, vai. Ahhhh... Vem, cara. Vem, cara. Vem, cara. Tá a cabeça de rolou fingido, hein, mano. Vem, cara. Parece que tem que ter perigo e vai ficar embora. Caralho. É, então. Por isso que eu tô loucrando. Pensa na rola cheirosa, você é bom editar esses bagulhos que eu ganho dinheiro Ô, você não está encarando? Está encarando, Jonathan? Tá Tá? É que essa erva foi da boa, porque você nem abriu o olho Mano, desculpa aí, ó Mano, desculpa, desculpa É tá, pode A mãe, olha lá pra câmera Vai Não dá, cara Não dá, cara Não dá, cara Vai Vai, mano Ele foi de zona, então Pronto Vai, Rafael Aqui tá feio de bosta, velho Agora, Rafael Não, eu sou apresentador Não, tio, vai Agora, Rafael Vai, eu vou chorar de... Vai, eu vou chorar de... Vai, galerinha Não, eu trouxe o oponente, galera Não, eu trouxe o oponente Campeões aqui Vamos Tchau 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 Tchau